Oi pra você que nem me conhece, eu sou a Pérola Rei, gente, eu tô falando assim porque eu tô com esse óculos e ele faz eu falar assim, mas então, tirando essa parte, hoje eu vou desafiar eu e um convidado muito especial a fazer desafio debaixo da água, e eu tô com participação da mamãe que vai ser a juíza, tem um convidado que ainda tá se arrumando aqui, hoje eu já vou mostrar pra vocês. O convidado especial chegou, e ele tem o óculos igual mesmo, mas ele é bonito, eu apresento com vocês, o papai, o papai, hoje a gente vai fazendo desafios embaixo d'água, o que você sabe, o que você sabe que eu não sei que você sabe, o uau, ai, tá pulando de ponta, vamos começar, vamos começar, o primeiro desafio é que a galera deixou lá, like nesse vídeo, pode ser? Primeiro desafio, galera, deixa o like no vídeo. Mas esse desafio é pra vocês, não é? É, se não deixar o like aí, não vai valer esse desafio, a gente não vai conseguir cumprir, então deixa o like. Gente, o primeiro desafio é colocar a bota debaixo da água, então... Vamos vai filha, papai vai filmar você, vai, esse só ela vai fazer, vai, vai filha, 3, 2, 1 e... Ela colocou! Ela colocou! Ela colocou! Colocou a outra! Colocou a outra ainda! Uau! Muito bom! O próximo desafio é sentar na cadeira debaixo da água, será que eu e papai vamos... Vai, joga a cadeira! Papai vai sentar! Tá! Mãe, depois bateu! Tá! Tchau filha! Tchau, vamos ver! Vai você agora! Porque o papai tem que ficar de longe, você vai ter que soltar um pouco o arco! Vai! Ah, beleza! Foi quase! Foi quase! Foi quase! Tá bom, você conseguiu... Gente, eu consigo ficar em pé, minha mãe não consegue! Ela não consegue descer tudo, mas ela conseguiu! Bom, o desafio concluído! Aê, pelo menos! Ela conseguiu relar, pelo menos! Próximo desafio! Próximo desafio é falar uma palavra debaixo da água e a outra pessoa... Vamos conversar, vamos conversar! Eba, desafio cumprido! Falou, papai? Falou! Falou! Abriu a boca? Abriu a boca! A gente vai arrumar esse óculos, tá tudo torto, meu Deus! O próximo desafio é ser uma piscina de elstra, uma boia debaixo da água! Bexiga debaixo da água! Vai! Pera aí! Pera aí filha, vai! Três, dois, um e... Nossa! Tendo uma explosão! É uma boia de baixo da água! Nossa! Difícil, meu irmão! Tem que afundar a bexiga! Vamos! E você junto! Vai! Vai descer! Três, dois, um e... Uia! Que as coisas que fiz! Legal! Gostei! Vamos para o próximo desafio! Próximo desafio filha! Vem! Pular dentro da boia! Vai estar indo! Três, dois, um e... Uhul! Deixa eu tentar! Desafio cumprido! Desafio cumprido! Pera! Aqui! Três! Segura! Vai filha filha! Vai filha! Pula! Vai filha! Eu tô cumprido! Vai filha! Pula! Só pular! Só pular! Aqui o papai vai se gravar! Três, dois, um e... Uhul! Vai! Aê garota! Desafio cumprido! Tudo aquilo é medo de moer o cabelo, hein? Olha isso! Tá começando a chover, pessoal! Próximo desafio! Gente! Agora eu e o papai vamos jogar ping pong, mas... Segura! Segura aí! Segura aí! Segura com uma mão aqui, ó! Segura com uma mão aqui! Isso! E a outra assim! Vai! Preparada! Vai! Isso! Outro! Eita! Ó! Tem chove agora! Mãe! Vai afundar! Ó! Segura! Você tem que segurar aí! Vai! E você nem jogou pra mim? Eu tava deixando o olho? Mas tá bom! Deu certo! Essa não é muito boa, mas deu tudo certo! Gente! Agora eu vou desafiar mesmo a passar batom debaixo da água! Então vai! Três, dois, um e... Olha aqui pro pai! Olha aqui pro pai! Tá certo! Quer ver? Não dá pra ver! Tá gravado! Não tem como ver! Próximo desafio produção! Pegar as regolas! Puxa filha! Vai ter que mergulhar! Vai ter que mergulhar! Puxa! Tá pegando todas! Pegou? Peguei! Duas! Vai pegar uma então! Vai! Pega essa da gente do seu lado! Pega! 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 Ela é muito boa! Ela é muito boa! Ela é boa! Ela pegou duas uma vez! Ah é, cara? Acabou filha! Acabou! 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 Gente! Eu vou ter que atirar a Nerf debaixo da água! Será que eu vou conseguir? Vai! Vai! Puxa! 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 Desafio cumprido! Agora é o papai velho! É pro papai velho! Eu vou tocar pra vocês então debaixo da água, tá? Vê se vocês escutam! Deu pra escutar? Não! Deu um pouquinho! Um pouquinho só! Puxa! Vai! Já dei! Fiquei com a mamãe lá embaixo e a gente fala que eu vou pôr! Então vai! Pera aí! Deu pra ouvir! Você tava até dançando! Você tava até dançando! Você tava até dançando! Tentando sopa! Vamos! Vamos para o próximo desafio! Gente! Agora eu vou jogar já quem pôr debaixo da água com o papai! Vai! 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Perdi! Perdeu! Perdeu! Perdi uma vez! Pedra com tesoura! Vamos fazer mais uma partida? Vai! Mais uma partida! 3, 2, 1 e... Perdeu! Perdeu! Esse papai perdeu uma vez, né? Ele perdeu uma vez! Meu, eu tô perdendo muito do pô pra ela! Próximo desafio! Nosso desafio! Andar com a bicicleta embaixo d'água! Esse eu quero ver! Gente! Agora eu vou andar de bicicleta debaixo d'água! Mas o papai vai me ajudar! Então vai! Se afunda que o papai vai te ajudar! Vamos lá! Gol pra posicionada! 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Olha lá amor! Tá dando grau! Gente, agora a gente vai descobrir quem faz o melhor salto, eu ou o papai? Vai, você primeiro. Espera aí. Faz seu salto. Louco! Agora é o papai. O papai vai ser isso aqui. Eu não vi nenhum salto. Eu não vi nenhum salto estudoso. O papai pulou de ponta? Eu sei pular igual aquelas... Vai. Agora é o seguinte. Você vai ter que subir aí, pular, resgatar sua boneca e trazer ela aqui pela escada. Mas, gente, eu vou em frente esse negócio porque eu não vou mergulhando. Isso. Agora não vai precisar mergulhar. Vai. Espera aí. Vai jogar ali. 3, 2, 1. Resgata ela. Resgata ela, filha. Tira ela da piscina. Tira ela. Tira, tira, tira. Ela está se afogando, filha. Isso. Tira. Joga ela. Isso. Vamos lá então. Corrida de macarrão agora. Isso. Ela que inventou isso. Legal, hein? Vai. 3, 2, 1. Vai. Juntos. Deu empate. Deu empate. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, deixe seu like. Qual desafio você achou mais legal? Começa que eu também quero saber muito a opinião de vocês. Fui. Acordo preto todo dia, tomo meu café. Quando papai acorda já estou em pé. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho pra piscina e já quero voar.